Oi gente, aqui é a Bíblia, espero muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o vlog de viagem da minha viagem aqui pra Olímpia, se vocês entenderem, é nóis. Bom galera, eu estou aqui no Tuti Resort, beleza? E a gente consegue ver ali o estacionamento por aqui e tal, aí aqui é o chalé, aí tem a piscina que não dá pra ver daqui, mas depois eu vou mostrar tudinho pra vocês. Bom galera, lá no final ali ó, bem no finzão ali, a gente consegue já ver o parque termos dos Laranjais cara, que a gente vai hoje, porém vocês viram aí que tá chovendo um pouco. Bom galera, estamos aqui no nosso hotel do Tuti Resort, meu Deus mano, deixa, meu Deus mano, o cara é um hipopótamo. Eu trouxe aqui as coisas da GoPro, eu tô gravando com a GoPro na verdade, mas eu trouxe a case de água quente, a gente vai poder gravar tipo dentro dos brinquedos, dentro das atrações lá do Termos dos Laranjais. E cara, vai ser muito da hora, eu tô muito ansiosa, sabe por quê? Porque eu publiquei nas minhas redes sociais, falo assim, galera vou estar no parque Termos dos Laranjais, pá, e tipo meus amigos do colégio, E também os inscritos, vocês, que já vieram, falaram que é tipo, incrivelmente da hora, tá ligado? Então eu tô muito ansiosa, vamos ver se realmente é assim, e eu já tô ansiosa só de estar vindo de longe, tá ligado? Tô bem ansiosa, eu quero saber o que é aquele bagulho laranja, eu não consegui identificar. E é isso aí galera, olha que da hora que eu achei aqui do quarto, tem essa escada né, tipo é um quarto duplo, aí lá em cima é o quarto dos meus pais, aqui é o meu lugar que está bagunçado porque a gente acabou de acordar, aqui é o banheiro, e aí GG. E mano, foi muito da hora porque aqui tem internet né, tem internet, então eu consegui gravar pelados, consegui gravar séries lá que a gente grava com resente, e eu coloquei tipo meu PC aqui, tudo bonitinho, e eu guardei porque agora a gente vai sair do quarto, beleza? Então é isso galera, vou dar um corte, e quando a gente sair do quarto, e ir lá pros Termos, eu volto, beleza? Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É isso aí. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like favorito. Se inscreva no canal. É importante. Um beijão a vocês e... Falou!